Música E aqui no Teatro Álvaro de Carvalho, onde daqui a pouco acontece o sorteio da Liga das Escolas de Samba, o sorteio da Ordem do Desfile do ano de 2016, começamos cedo o Carnaval e isso já é um grande passo que a Liga vem dando já desde o ano passado, não é, Joel? Pois é, boa noite, boa noite, a TV Liesp, exatamente, né, Luísa? Passo importante, como é bom falar de Carnaval em julho, né? Então, graças a Deus, a Liga está começando a retomar todo esse trabalho, mais difícil do que fazer o primeiro sorteio o ano passado, é manter a qualidade e repetir a dose, né? Então, está provado hoje que essa diretoria maravilhosa conseguiu mais uma vez essa façanha, casa está cheia, Teatro Álvaro Carvalho não poderia ser melhor, sorteio da Ordem de Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial e do Grupo de Acesso, mostrando que Florianópolis tem tudo para estar encabeçando aí no cenário nacional como um dos melhores carnavais do país. Joel, desde que eu comecei com a cobertura de Carnaval em Florianópolis, sempre se falou de um Carnaval metropolitano, e eu vejo que agora você está a um passo disso, a Liga, com todo o seu trabalho, com todo o seu envolvimento com o Carnaval, está a um passo deste Carnaval, tanto que hoje as cidades de São José, as escolas de samba de Palhoça estão aqui representadas também, né? Não tenha dúvida, assim como os grandes carnavais de Rio de Janeiro e São Paulo, essa expansão do Carnaval como um todo é inevitável, né? Hoje, um dia especial, tendo a Nação Guarani, a estreante do Grupo Especial, integrante da Palhoça, e isso é muito importante para o trabalho, consolidar esse trabalho do Carnaval da Grande Florianópolis. Bom, sucesso, vamos continuar circulando por aqui, mostrando tudo aqui na TVLS, que a partir de então mostra a movimentação dos bastidores do Carnaval de 2016. Bem, do Hernani Hulk são 29 anos de Carnaval, e a corte, assim, em ritmo de gala, já no mês de julho, coisa boa, né Hernani? Assim como a Liga está começando cedo, com esse sorteio que realmente é muito bom, as escolas já sabem o horário de desfile, do certinho, como vai se aproveitar a sua fantasia, dependendo do horário, elas já sabem, então é muito importante. Estou de parabéns à Liga, à Prefeitura, e esse é um grande incentivo, já é um grande início, uma grande arrancada para o nosso Carnaval de 2016, que é bem cedo, hein? Se alguém sabe, é dia 9 de fevereiro, é terça de Carnaval. Começa cedo esse ano, né? E vocês preparados, porque daqui a pouco vocês vão passar esse mandado, esse reinado para outras, mas com certeza o Carnaval já em julho na cidade dá um gostinho bom, né? Ah, dá um gostinho bom que a gente consegue matar a saudade de tudo que a gente viveu no Carnaval, né? Porque todo mundo acha que é muita coisa, mas assim que acaba a gente tem uma grande saudade. Então é bom reviver esse momento, estar junto com as outras escolas, dos nossos co-irmãos, é muito bom poder rever tudo isso de novo. Bom, a nossa rainha vai participar hoje do sorteio. Estar aqui nesse momento representando a cidade, a corte de Moma, e poder fazer parte desse processo que é a evolução do nosso Carnaval. Sim, com certeza. Fazer parte dessa iniciativa da Liga, que vem desde o ano passado, é uma alegria imensa, porque isso dá maior credibilidade e torna o nosso Carnaval mais profissional. As escolas já têm conhecimento da ordem dos desfiles, como o nosso rei Momo falou, e isso torna o nosso Carnaval muito mais profissional e dá maior credibilidade perante a sociedade e as escolas também. Nós conversamos agora com a secretária de Turismo, Zena Becker. Zena, essa movimentação de Carnaval em pleno mês de julho, é uma demonstração de que a Liga realmente abraçou essa coisa de profissionalizar o Carnaval, não é? Não tenha dúvida, é simplesmente inovador. Julho, férias e a Liga há mil, seis meses antes, simplesmente extraordinário sucesso total. Essa coordenação do Carnaval, ela cresceu, para o município também cresceu o evento e ajudou muito também o órgão público, o Carnaval sendo bancado pelas próprias escolas, trabalhado pela própria entidade, não é? Na verdade, Luiz, eu participei muito ano passado da organização, junto com a Maria Cláudia, pelo Fórum de Turismo. Então, acompanhei bastante a transformação, que, por exemplo, passar toda a organização para a Liga. Quando você confere responsabilidades e vê que é correspondido, isso é extraordinário. Quando nós delegamos o Fórum de Turismo, a Secretaria de Turismo e todo o trade para a Liga, a responsabilidade, nós tínhamos certeza que seríamos correspondido. E isso é o que interessa para a Prefeitura. Que seja um bom Carnaval para todos nós e a TV Lieste mostrando, então, os bastidores do sorteio das escolas de samba. Vamos cantar, gente! O meu lugar é aqui O meu lugar é aqui Eu tirando o Fórum de Turismo e a Eterna Beleza Mas estamos no segundo ano consecutivo do sorteio oficial da Ordem dos Desfiles dos Grupos Especiais de Acesso para o Carnaval 2016. É o maior Carnaval do Sul do país, mostrando o porquê. É o melhor. Organização é a palavra-chave. Que vem se concretizando, ao longo desse primeiro ano, a gestão com grandes parcerias. A TV Lieste acompanhando, então, o sorteio das escolas de samba de Florianópolis para o Carnaval de 2016, em pleno mês de julho. E olha só, Teatro Álvaro de Carvalho lotado, com uma plateia empolgada, com as escolas de samba devidamente uniformizadas, com seus representantes aqui. Eu vou conversar com o Alan Klauma, ele que é do SEBRAE, do Núcleo de Turismo, e que é responsável também um pouco pela organização de todo esse processo no Carnaval esse ano, não é, Alan? O SEBRAE também está dando a sua contribuição, não é? Isso mesmo. O SEBRAE tem um projeto, em parceria com a Liga aqui de Florianópolis, que busca atender 250 prestadores de serviço das escolas de samba, com ações de capacitação, consultoria, formalização, enfim, com profissionalização do Carnaval e reconceituação do Carnaval como um produto turístico competitivo e sustentável aqui para a região da Grande Florianópolis. Isso aqui hoje, o sorteio antecipado, as pessoas aqui já falando em Carnaval no mês de julho, que é realmente um fato novo no Carnaval de Florianópolis. Mostra realmente que o Carnaval pode ser um grande negócio? A ideia é essa, é integrar todo o trade turístico, mas uma organização do evento, para que ele seja de fato gerador de negócios e transformador para toda a região. E quem também veio prestigiar aqui o sorteio da Ordem dos Desfiles do Carnaval de 2016, o senador Dário Berger. Aliás, um senador que por muito tempo foi prefeito da cidade, um grande carnavalesco, e falava-se muito na sua época do Carnaval Metropolitano. Será que a gente está chegando a este momento do Carnaval Metropolitano na Grande Florianópolis? Eu acho que sim. A vida da gente é feita de momentos. Há um momento de a gente planejar, de projetar, e há um momento de implantar os projetos. E eu percebo que naquela época eu defendia a tese de envolver a região metropolitana no Carnaval de Florianópolis. Nós fizemos algumas alterações quando eu era prefeito, como por exemplo, criar o acesso e o descenso. Criamos os grupos de carnavais que se transformaram em escola de samba. A União da Ilha foi o primeiro grupo a vencer e se transformou em escola de samba. No primeiro ano, a União da Ilha já foi campeã. Quer dizer, e de lá para cá, a coisa foi evoluindo de tal maneira que hoje a Liga das Escolas de Samba é a grande responsável em projetar o Carnaval de Florianópolis. E eu acho que nós, enquanto homens públicos, não podemos poupar recursos nem esforços para ver uma festa popular como o Carnaval, que é a maior festa popular de Florianópolis, cada vez mais alcançando o lugar de destaque como vem alcançando, se transformando no maior Carnaval do Sul do país. Portanto, eu quero parabenizar a todos e dizer que eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, à disposição para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance para que a gente faça o maior Carnaval de todos os tempos. E volte para cá no Carnaval de 2016. Então, vamos juntos nessa. Vamos com muito samba no pé, muita alegria, prestigiando essa grande festa popular. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu converso aqui agora, na saída já do sorteio das escolas de samba, do desfile das escolas de samba, com o Vicente Jorge. Ele que é um grande parceiro da Liga das Escolas de Samba, neste ano também, com carta de crédito, facilitando a vida das escolas com relação à compra de materiais. Isso é uma parceria de uma corda de confiança, na verdade, não é? A nossa parceria já vem há alguns anos e agora está se solidificando cada vez mais, incentivando cada vez mais o crescimento do Carnaval. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O Carnaval de Florianópolis não é o terceiro, já é o segundo do Brasil. Hoje eu consegui sentir que o Carnaval se profissionalizou. Então, parabéns à Liga das Escolas de Samba, parabéns ao povo do Carnaval, que prestigiou, que lotou o teatro Álvaro de Carvalho para assistir o sorteio. Então, está de parabéns toda a Liga das Escolas de Samba, juntamente com a sua diretoria, e quem ganha é o Carnaval da cidade de Florianópolis, que é o melhor do sul do Brasil. E a nossa TVLS conversa agora, então, com o prefeito César Souza Júnior, um grande incentivador do Carnaval de Florianópolis. Diz, prefeito, a gente falava há pouco tempo de um Carnaval metropolitano, um Carnaval que envolvesse todas as cidades da grande Florianópolis, e se falar de Carnaval em julho é realmente um avanço no nosso Carnaval, né? Acho que demonstra o profissionalismo no novo momento que a gente vive. Era um grande sonho nosso fazer um Carnaval que envolvesse a região metropolitana inteira. Isso, graças a Deus, foi conseguido, né? A gente vê escolas de São José, escolas da Palhoça, a região envolvida, sigam no grupo, ascenso, descenso, que contribui para a qualidade do Carnaval. Então, realmente, a autogestão da liga, acho que é uma série de grandes sonhos que se acalentou durante muitos anos e que hoje conseguem se tornar realidade através, acho que a prefeitura teve a condição de ser aquele pai que dá a autonomia para o filho, mas sem sair de perto. Então, hoje, a autogestão, mas a prefeitura está muito próxima, apoiando e sendo a grande incentivadora juntamente com o estado dessa festa maravilhosa. E essa questão da liga ter entrado hoje como uma organizadora do Carnaval, muito embora a festa seja uma festa do município, também com recursos públicos, mas ela busca também agora mais parcerias, como o Sebrae, vem buscando aí mais autonomia comercial e de produção do Carnaval também. Eu acho que isso é um outro avanço também, não é, prefeito? Quando a gente assumiu, nós apontávamos a necessidade do Carnaval ter uma autogestão, ter menos recursos públicos e mais recursos privados, menos dependência da prefeitura e maior profissionalismo. Acho que isso está se conseguindo atingir. Temos uma liga muito madura, o presidente Joel, um grande parceiro, alguém que vem imprimindo aí um ritmo muito diferenciado no Carnaval e isso está nos fazendo ter a condição de avançar nesse processo. Logicamente que a liga, ela, em só tratar de Carnaval, tem muito mais condição de fazer um belo Carnaval. Só se preocupa com isso. Você imagina, a prefeitura tem tanta coisa para tratar e nós estamos já aqui em julho falando de Carnaval. Isso por conta da especialização que a liga teve. Então, acho que realmente tem sido um aprendizado. Foi um grande desafio agora em 2015, mas já consolidamos um modelo que eu acho que seguramente é irreversível. É a autonomia, a independência e a profissionalização do nosso Carnaval. Além da geração de negócios e o avanço também para o turismo da capital, não é, prefeito? Não tenho dúvidas. A gente consegue agora ter o SEBRAE envolvido, capacitação das escolas, que tem também um grande movimento econômico. O Carnaval não é só folia, é também emprego, é geração de renda, geração de oportunidades e o SEBRAE vem para ajudar nesse processo. E um melhor aproveitamento turístico do Carnaval, coisa que a gente também tem conseguido nessa parceria com a Convenção de Jubirô e nós vamos ter, certamente, no próximo ano, o maior número de turistas que jamais tivemos na Passarela de Incrível. A gente tem que ter, certamente, no próximo ano, o maior número de turistas que jamais tivemos na Passarela de Incrível. A gente tem que ter, certamente, na Passarela de Incrível. A gente tem que ter, certamente, na Passarela de Incrível. um pedacinho de terra e que não tem que ter, certamente, na Passarela de Incrível. A gente tem que ter, certamente, na Passarela de Incrível.